O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso está com um processo seletivo aberto para a contratação de brigadistas florestais temporários. O repórter Luiz Vieira traz os detalhes, você confere agora. Com o período de estiagem que se inicia, o número de focos de queimadas aumenta drasticamente em Mato Grosso. Diante disso, o Corpo de Bombeiros abre o processo seletivo para a contratação de 100 brigadistas que deverão atuar durante este período de mais intensidade no trabalho realizado pela corporação. Quem traz todas as informações sobre o processo seletivo, os documentos necessários e os locais de atuação é o Tenente Coronel Cavalcante, que é o Coordenador de Gestão de Pessoas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. A inscrição é gratuita e ela está sendo realizada nas sedes dos municípios em que receberão os brigadistas temporários. Aqueles municípios que possuem unidade de bombeiro na área, as inscrições estão sendo feitas nas unidades de bombeiro e aqueles municípios que não têm unidade de bombeiro na área, as inscrições estão sendo feitas nas sedes das prefeituras por bombeiros militares que estão lá para acolher os candidatos e tirar as dúvidas e fazer as inscrições. Teria como dizer para a gente para quais municípios são essas vagas, em quais locais esses contratados irão atuar? Nós estaremos em 11 municípios, basicamente aqueles municípios que têm área de preservação ambiental e parque estadual. O Batalhão de Emergencias Ambientais elencou dentro das particularidades de cada região para que fosse feito nesses locais. São 11 municípios, Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Cuiabá, Nobres, Chapada dos Guimarães, Novo Santo Antônio, Poconé, Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade, Santo Antônio de Leveger, dentre outros. Os municípios certinhos estão no edital que pode ser verificado no site. Qual que é o site, coronel? O site é www.cbm.mt.gov.br, mas está também no site do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública. Agora, como é que está essa questão já do combate? A gente já vê um cenário começando a modificar, alguns focos de queimada que já começam a aparecer e o trabalho do Corpo de Bombeiros já começa a se intensificar também. Como é que está esse início desse período mais difícil? Exatamente. O plano de operações para a temporada de incêndio florestais de 2021 já está em operação, já desde as fases de preparação, ao bem da verdade, quando termina uma temporada de incêndio, a gente já começa a planejar a próxima. Então, a fase de resposta, que é a propriamente dita que nós estamos vivendo nesse momento, ela já está em plenos pulmões, já está pronto emprego, as tropas já estão no terreno para fazer o combate. Agora, voltando a falar do processo seletivo, tem algum pré-requisito? As pessoas precisam de algum documento específico em mãos na hora de fazer a inscrição? Documentação básica mesmo do candidato, o que é interessante nesse processo seletivo é que vai haver uma análise curricular. Aqueles candidatos que já tiverem uma experiência prévia como brigadistas, é muito comum no interior do estado as prefeituras municipais formarem brigadas municipais para trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Então, alguns munícipes já têm esse conhecimento prévio. Então, ele vai poder apresentar esse certificado e aí haverá uma análise curricular. Nada óbvio, com certeza, daqueles candidatos que não têm conhecimento prévio nenhum de fazerem a inscrição. Essa dúvida também surgiu e não há o menor problema, não há óbvio nenhum. O candidato que quiser se inscrever sem que ele tenha um conhecimento prévio, não tem problema. Ele só não vai conseguir aquela pontuação, mas o conhecimento ele vai conseguir na corporação. A corporação irá treinar os brigadistas temporários para apoio operacional. As inscrições são gratuitas, mas realizadas de forma presencial. As informações estão no site da corporação em cbm.mt.gov.br. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.